Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Singular, o seu programa mensal de entrevista cultural na Diário Domingo TV. Hoje temos o grato privilégio de estar numa pastelaria histórica bracarense, que na realidade tem dois nomes, na antiga Sabiá, ou atual Sabiá, que conserva a doçaria da Cruz de Pedra, portanto duas em um, pelo menos assim é desde 2010. E temos aqui ao nosso lado o Manuel Almeida, que é o dono, o proprietário, o gerente, o chefe desta secular pastelaria bracarense. Manuel, muito obrigado, em primeiro lugar, em nome da Diário Domingo TV, por nos dares este privilégio de nos receberes na tua casa, para nos falares, para nos revelares os teus segredos sobre o trabalho que vais fazendo. E eu começo em primeiro lugar por te agradecer muito este privilégio de estarmos aqui. E passava já a parte das perguntas, tu formaste em design, mas em verdade pela pastelaria, como é que é essa história? Formaste em design, mas entretanto a tua vida é doçaria, pastelaria? Sim, foi, acho que tenho uma formação profissional e se calhar uma formação familiar, digamos assim, sim. E a pastelaria acabou por se fazer sempre uma parte, de ser uma parte muito importante no meu crescimento, na minha formação, porque era o negócio da família já, desde sempre. Falámos da tesouria da Cruz de Pedra, certo? As minhas férias de Natal, de Páscoa, eram passadas na tesouria da Cruz de Pedra, na fábrica, tentava ajudar no que podia, um miúdo, pequenino, às vezes se calhar atrapalhava mais do que ajudava, mas fui aprendendo alguma coisa, e o gosto foi nascendo ali e foi crescendo cada vez mais. Por isso, o bichinho esteve sempre presente, apesar de eu andar por áreas completamente diferentes, como o design, que acabou por se conseguir fazer aqui uma associação engraçada. Aproveitas o conhecimento do design também no teu trabalho diário aqui na... Precisamente, sim. Quando me começou a passar pela cabeça poder vir a dar seguimento a este negócio de família, eu ainda estava a tirar o meu curso e pensei, não vou desperdiçar o tempo que já gastei aqui, vou continuar, vou acabá-lo e, no fim, vamos dar o passo. E vou aproveitar, precisamente, o conhecimento que tenho ali para dar uma vida diferente à tesouria da Cruz de Pedra. Recordar que a tesouria da Cruz de Pedra se localizava na Rua da Cruz de Pedra, daí também a sua designação, e se localizou historicamente até 2005, por aí? Sim, à volta desse, sim. Até essa altura manteve-se lá. Quando eu comecei a pensar o negócio, não me fez sentido mantê-la no mesmo sítio, a rua estava muito degradada, a casa original precisava de obras muito grandes, era uma intervenção que eu, como jovem, a criar o meu primeiro emprego, não tinha capacidades para dar seguimento. Fiz alguma pesquisa de mercado, de sítios, e aqui o Sabiá era um dos sítios que estava disponível na altura. E eu achei interessante pegar numa casa, já era ela também com bastante história, associar as duas e manter o nome do Sabiá, porque já era uma casa muito conhecida também na cidade, e dentro do Sabiá vender todos os produtos da marca da Cruz de Pedra. No fundo, tornei a Dossaria da Cruz de Pedra mais uma marca e dei aí uma nova vida a muitos produtos que eram comercializados na Dossaria da Cruz de Pedra. A Dossaria da Cruz de Pedra tinha sido fundada pelo teu bisavô e inicialmente não era bem uma pastelaria, não é? Não, inicialmente começou como uma taberna. Começou a vender vinho e vender vinho não só para consumo no local, mas também ao litro, como era na altura. E depois foi evoluindo, começaram-se a vender alguns doces, até que se tornou-me a Dossaria da Cruz de Pedra, muito pelo nome da rua, acredito que foi o que deu o nome à casa. E foi evoluindo, tornou-se numa pastelaria, numa dossaria, depois de referência da época na cidade de Braga. Ora bem, o Manel é um empreendedor também porque construiu o seu emprego, continuou o negócio da família, mas principalmente, Manel, e é por isso também que estamos aqui, o principal motivo, pelo teu interesse pelos doces tradicionais de Braga, porque Braga, de facto, é uma cidade em que a gastronomia faz parte, é um património relevante da sua identidade. E tu tens trabalhado isso com particular, e fazemos já aqui alguns exemplos que eu já vou falar a seguir, mas a questão que eu te deixava era, a cidade de Braga tem, de facto, um património ímpar do ponto de vista gastronómico, em particular na dossaria? Tem, tem. E por eu acreditar nisso, é que também dei este passo de dar continuidade à dossaria. Havia receitas que, se calhar, não estavam exploradas, outras estavam perdidas, e uma das ideias ao dar continuidade foi, precisamente, arranjar aqui um ponto de diferenciação em relação à concorrência que temos. Uma delas foi ir pegando nos produtos mais típicos de Braga, não só continuar a produzi-los da melhor forma que sabia, mas dar a conhecer ao público em geral, aos nossos clientes, alguma da sua história. Fizemos isso com o pudim abado, por isso que foi o primeiro doce, o doce que entendemos estar a precisar na altura de mais força, e pode parecer um bocadinho... É o doce mais conhecido, quando alguém fala de Braga e de dossaria, pelo menos um bracarense, mas principalmente as pessoas fora de Braga, é o doce que imediatamente é reconhecido. Sim, sim, sim. E há, essencialmente, dez anos atrás, eu acho que não era muito assim ainda. Acho que também... Foi feito um trabalho recente de valorização. Um trabalho recente do município, de confraria, e nosso também, porque não tendo produtores, também não há como promover os produtos. Associado a isso, as diversas feiras que fizemos, umas sozinhas, outras em parcerias com a confraria, com o município, a divulgação que o município vai fazendo através do turismo... Foi também candidato àquele concurso das Maravilhas, que não ganhou, infelizmente, mas... Mas ajudou a promover, de alguma forma. Acho claro que deu-lhe sempre uma ajuda grande de promoção do pudim, e hoje não temos restaurante nenhum que não faça a questão de ter na sua lista de sobremesas o pudim Abado Periscos, mesmo que não seja de Braga. Pois é, essa é a questão que eu ia ter que colocar. É que muita gente faz o pudim, diz que é o pudim Abado Periscos, ou até restaurantes, e quando a gente vai a provar, quando provamos já o verdadeiro pudim Abado Periscos, percebemos que não é o pudim Abado Periscos. É um pudim que utilizará uma parte da receita, mas não a utiliza toda. A receita é complexa, não é? A receita não é tão complexa quanto isso. Até posso dizer que é uma receita fácil de fazer, difícil de acertar. Isto nas palavras do seu criador. Do próprio Abado. Exatamente. Tem ali dois pontos cruciais, que é o ponto do açúcar e o ponto de cozedura, mas a execução não é tão difícil quanto isso. E o toucinho, que tem que ser fresco. O toucinho, sim, 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 é importantíssimo. A escolha das matérias-primas é muito importante depois para o resultado final. Mas em relação ao pudim Abado Periscos, além de usares a receita original, e isso, de facto, dá também um destaque como uma referência na parte gastronómica associada ao pudim Abado Periscos, é a criação de uma embalagem especial para envolver o pudim. De facto, quando uma pessoa queria oferecer um pudim Abado Periscos, imaginando uma pessoa que saia aqui de Braga, queria levar uma recordação de Braga, e é muito complicado transportar um pudim Abado Periscos, como sabemos. Precisamente, precisamente. Nós começamos por criar uma forma exclusiva para o pudim, com determinadas características que nós entendíamos que eram importantes para este pudim. Ser uma forma inteira, que são pequenos pormenores, mas que, no fundo, acabam por dar um bom resultado final. E, associado a isso, criamos uma embalagem extra, para além da forma, que é uma embalagem de cortiça. A inspiração não podia ser mais portuguesa. Isto aqui abre, não é? Sim. Nos tradicionais tarros alentejanos. Aqui fomos buscar, se calhar, um bocadinho da tradição e da cultura do sul do país, e puxamos aqui para o minho. Mas acabamos por criar um produto 100% português, desde a embalagem até ao seu conteúdo. E, entretanto, coloca-se aqui a forma com o pudim, e o pudim é transportado sem qualquer risco de... Precisamente. Não temos aqui variações de temperatura. O pudim aguenta aí. Dá para mandar para o estrangeiro, por exemplo. Dá para mandar para o estrangeiro. Já mandamos para vários sítios. Permite uma boa apresentação. Ou seja, torna o pudim num presente ainda mais especial. E melhora o transporte. Sem dúvida. E isto é uma criação... Sim, sim. Tua, digamos. Sim. Aí está a associar a pastelaria ao design. Ao design, precisamente. Isto é uma forma de como a transformação não tem que ser exclusiva de uma determinada área. Sim. É um bom exemplo. Eu sempre fiz questão, e foi isso também muito que aprendi durante a minha formação, é que temos sempre que pensar um bocadinho fora da caixa e abrir o leque. E isto acaba por funcionar assim. Apesar de hoje em dia ser essencialmente doceiro, doceiro pasteleiro, a minha formação vai fazendo alguma diferença na criação das nossas embalagens e de todo o nosso conceito. É um bom exemplo de complementariedade da formação, as pessoas acham que fazer um curso tem que fazer só aquilo e o facto às vezes é abrir portas para outras áreas também que se fazem grandes projetos como este aqui que tu conseguiste levantar. Dizer que o Manel tem 35 anos, portanto 35 anos apenas, é um jovem empreendedor. Manel, nós acabamos por travar conhecimento por outro motivo e é também um outro doce que eu queria falar aqui hoje. Mas também esse teu interesse em recuperar a docearia tradicional, sabemos que a gastronomia evolui como qualquer elemento do património cultural e material, está sujeito à evolução e ainda bem. Mas conservar as tradições também tem o seu valor e atualizá-las, de alguma forma trazê-las para a atualidade. Apesar da gastronomia evoluir, que é sempre bom, como tudo, não podemos deixar cair receitas e património, deixá-lo ficar pelo caminho. Daí a recuperação do Pastel dos Remédios fazia todo sentido. O Convento dos Remédios é um tema que me interessou em termos de investigação, porque é um convento que existiu na cidade de Braga, no Larro Carlos Amarante, antigo Campo dos Remédios, que ia até à atual Avenida da Liberdade, portanto era o maior convento da cidade e o mais antigo, fundado em 1544, por Dom Friandé de Turquemada e que foi demolido num processo polémico, porque se tentou salvar pelo menos a Igreja e não se conseguiu, por causa dos interesses imobiliários, portanto a nossa cidade tem muito historial nesse aspecto. E efetivamente, entre 1908 e 1911, ele foi totalmente demolido, arrasado. O que é curioso é que aquela praça nunca mais conseguiu salvaguardar aquele lado da praça, ficou-se até hoje continuar a guardar uma boa solução. É verdade. Mas uma das principais características das freiras dos remédios, já agora dizer que além do mais antigo e do mais extenso convento da cidade, era o que tinha maior população de religiosas. Portanto, estamos a falar que no meio do século XVIII estaria a rondar as 120 religiosas, o que era um número elevadíssimo para a época. Era a produção de doces, portanto as freiras não havia pastelarias, convém dizer, e quando um fidal ou alguém queria fazer uma festa em casa, ia encomendar doces ao convento. E portanto, o convento de Braga que melhor fornecia às mesas bracarenses era o convento dos remédios. Famosas são as suas viúvas, isso é um doce que muita gente continua a fazer em casa, agora tem vindo a reaparecer, mas efetivamente teve adormecido durante muitas décadas. Mas também um outro pastel que as freiras faziam e que estava no esquecimento, e que devemos à Doçaria da Cruzpedra e particularmente a ti, termos recuperado esse doce. Sim, nós temos uma quantidade enorme de receitas do meu bisavô, do meu avô, e esta receita estava lá no meio e foi um bocadinho também graças a ti, ao teu trabalho. Quando começaste a falar um bocadinho mais e a divulgar um bocadinho do convento dos remédios, ou aqui a determinada altura um clique ao folhear algumas das receitas e encontramos lá realmente uma receita que era o pastel dos remédios, que eu nunca lhe tinha dado grande importância, até começar a pensar, isto se calhar pode haver aqui uma ligação, até que começamos a conversar e realmente verificámos que havia realmente aqui uma ligação e que aquela receita era uma das receitas que estava perdida ou esquecida no tempo. E falava-se pouco dela, falava-se mais das viúvas. Precisamente. Das monografias, do Braga, era sempre as viúvas a referência. Precisamente. Também ninguém sabia o que era, quer dizer, as pessoas da minha geração não sabiam o que era as viúvas. Sim. Então, dando seguimento ao trabalho que estávamos a fazer já anterior, recuperamos o pastel dos remédios, fizemos a apresentação. Já agora eu vou pedir ali o pastel, o pastel está ali naquele prato. De 2013, penso eu. Há de ter sido por aí. Por aí que fizemos. Vem o pastel e vem aqui a embalagem que eu também quero que fales da embalagem. Veio a esta embalagem. É uma embalagem com três unidades e quisemos associar aqui várias coisas. Para além do pastel e para além da função que ela tem. O pastel tem um cheiro maravilhoso. Já agora vais nos dizer quais são os ingredientes. Sim. Os ingredientes, o principal é o ovo, a gema de ovo, que é quase a base da nossa necessaria. E há uma explicação para isso. Sim. Para se referir a usarem tantas gemas de ovo. Enfim, a gema era o desperdício. Hoje em dia é o contrário, não é? Naquela altura, a gema de ovo era o desperdício. Era usada em várias coisas. Ou então vendida aos mosteiros de Tibães, por exemplo, para clarificar o vinho. Porque as claras eram usadas para outra finalidade. Precisamente. Sim, sim. Para engomar as... Para engomar, para fazer, no fundo, envernizar os quadros, os que elas produziam, ou para fazer clarificação de vinho. Ou seja, as gemas eram... Era o desperdício. Era o desperdício. Então tiveram de ser aproveitadas para os doces. No caso do pastel dos remédios... Leva a gema, então. Leva a gema. Leva o açúcar, que era também muito usado como um conservante. Não é? Por isso é que os doces conventuais são tão doces. Hoje em dia podemos sempre retirar, que não perde, qualidades. Temos os frigoríficos que mantêm muito bem e substituem o açúcar. E temos a noz, que são os principais ingredientes. Além desta massa... Além da massa filo, que faz o revestimento do pastel. Esses são os principais ingredientes. E agora sobre a caixa. Sobre a caixa, ela acaba por contar um bocadinho da história, resumidamente, na parte interior do Convento dos Remédios. Excelente. E associamos-lhe ainda a outra coisa, que foi este QR Code, que traz um mapa digital no fundo das peças que estão espalhadas pela cidade do Convento dos Remédios, que acabam por dar uma importância grande a outros pontos da cidade, que sabes bem melhor do que eu, e como, por exemplo, o Jardim de Santa Bárbara, não é? A fonte que está no jardim. Sim, mas se calhar ele tem aquele nome graças a... A fonte que era do Convento dos Remédios. A fonte que era do Convento dos Remédios. E hoje é o cartão de visita da cidade de Praga. Da nossa cidade, exatamente. Por isso, este mapa ajuda-nos a percorrer um bocadinho toda a cidade e a conhecer monumentos hoje que já estão mais que estabelecidos e importantes para a cidade, que no fundo foi o convento que lhes deu origem. Então, no fundo, temos o património gastronómico recuperado, que é no doce, e ainda temos uma associação feliz, um património da cidade que já não existe ou que ainda existe parcialmente em alguns lugares, que está a ser valorizado. Portanto, temos aqui uma dupla missão patrimonial cumprida com este doce dos Remédios. Sim, sim. Muito bem, agora eu precisei provar este doce mais difícil. Ora bem, Manel, além do doce dos Remédios, temos também outros doces, o famoso sortido bracarense, que continua a ser uma imagem de mar. Eu devo dizer que eu sempre que tinha que ir para fora de Braga, e quando vivi fora de Braga, e queria levar alguma coisa típica de Braga para as outras pessoas que não eram de Braga, e que precisavam de perceber o que era Braga, e levava sempre um cartucho com o sortido bracarense, porque, de facto, é algo que caracteriza Braga. Desse sortido, que vocês também têm aqui disponível, o que é que destacarias? O porquê? Qual foi a origem? Conseguiste perceber de onde é que ele surgiu? Se calhar o que se destaca mais é o Fidalguinho. Sim. Acho que também é uma das imagens de Braga. Que era um doce fino que as senhoras usavam para se tomar o seu chá. Precisamente. Dizem que tem esse nome, que acaba por ser uma sátira, aos Fidales, que andavam de perna cruzada nos cafés. Então é um biscoito muito fininho, cruzado, precisamente para, no fundo, brincar um bocadinho com isso. E esse, se calhar, é o que se destaca mais, de todos os que temos. Podemos destacar ainda a Bolacha dos Amores, que se associa também a esse sortido. E esse já é um exclusivo nosso, da Dossaria da Cruz de Pedra. Foi inventado pelo meu bisavô. Também tem uma história curiosa. A esposa dele tinha alguns problemas alimentares. Hoje era muito fácil descobri-los e chegar lá. A intolerância alimentar. A leite, não? Não. Não. Era aos ovos. Aí aos ovos. Se calhar, o pior ingrediente, no ponto de vista que era o utilizado em todas as coisas que tínhamos na Dossaria. Então, a Bolacha dos Amores não tem ovos? Não tem ovos. Não tem ovos. Já agora temos aí também a Bolacha. Provavelmente, um bocadinho por tentativa e erro, ele lá foi e chegou a esta bolacha. Aqui está. Esta bolacha foi criada em homenagem à imagem da minha bisavó. Acaba por ser um bocadinho uma história de amor, porque também lhe deu o nome de Bolacha dos Amores. E este ano, no ano do nosso centenário, resolvemos fazer-lhe uma embalagem dedicada à bolacha. Nada mais adequado que usarmos o motivo dos lenços dos namorados e, então, criar esta embalagem associada à marca Namorá Portugal. É uma marca do município de Vila Verde, que defende, precisamente, o património, neste caso, dos lenços dos namorados e que lhe está associado. E nós fizemos, então, mais uma parceria com cultura e cultura de património e cultura de gastronomia. E já agora a bolacha é feita como? A bolacha é uma bolacha, um biscoito seco muito simples, de farinha, açúcar, um bocadinho de manteiga, pouca, leite também, essencialmente é isso. Ela, na altura, era vendida como uma bolacha própria para doentes. Ah, para doentes. Para doentes. Porque não tinham os homens. Exatamente. E as pessoas, sempre que queriam visitar algum parente, algum doente, conheciam, então, iam lá à atoçaria buscar um cartuchinho de bolacha dos Amores para levar para a pessoa. Hoje em dia não podemos utilizar essas designações, não é? Hoje em dia qualquer pessoa pode comer a bolacha. E qualquer pessoa pode comer a bolacha também e pronto. Muito bem, Manoel. Agora, nós viemos cá também porque este ano de 2022, a docearia da Cruz de Pedra está a completar 100 anos e vocês fizeram um grande programa cultural, digamos, de comemorações, além de o dia assinalarem com um grande bolo, com os números 100, mas, tiveste um grande programa cultural. Eu não sei se ainda vai acontecer mais algum evento, mas com o propósito de comemorar e muitos deles associados, precisamente, a este património que vão recuperando. Como é que começa esta história desta docearia e qual foi, como é que pensaste o programa das comemorações? Não é todos os anos que se fazem 100 anos e este ano realmente é o nosso centésimo aniversário e eu entendi que tinha que ser festejado em grande. não só por causa dos últimos anos terem sido anos mais tristes, digamos assim, mas também por ser uma marca que deve ser festejada e que não é qualquer docearia que consegue alcançar esta marca, muito mais estando ainda dentro da mesma família. Daí nós tentarmos desenvolver várias atividades ao longo deste ano para, no fundo, festejar com a cidade esta marca bonita. Começámos no início do ano a fazer uma caça ao tesouro ao pudim Abado Priscos, em que escondemos 10 pudim, pudim dos grandes ou daqueles mais pequenos, pudim de 650 gramas, escondemos pela cidade, em diversos monumentos da cidade e quem quisesse, durante aqueles dias, podia partir à caça do pudim e tinha um pudim totalmente grátis. Mas estavam muito bem escondidos, para estarem num monumento é muito fácil de ver um pudim num monumento, não é? Sim, nós escondemos vales que valiam um pudim, a pessoa depois só tinha que levantar o local, aqui na nossa pastelaria. Por exemplo, em que cinto é que puseram? Pusemos junto ao Arte da Porta Nova, pusemos na fonte do Jardim de Santa Bárbara, pusemos no Mirador de Guadalupe, ficou espalhado pelo centro, junto da Sé, de Braga, junto de algumas fachadas emblemáticas, ficou um bocadinho em cada ponto. Aqui, muito perto, no Jardim da Senhora Branca... E toda a gente descobriu rapidamente, com certeza, não? Sim, 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 teve uma adesão grande, ainda houve pessoas que andaram pelos sítios à procura e que não conseguiram e vieram aqui, não estava, mas já estavam todos descobertos. Nós fizemos também o roteiro do Pastel dos Remédios, ou do Convento dos Remédios, com o Pastel e Limonada, com a parceria da Braga Mais, que também pudeste marcar presença. fizemos o lançamento da Laixa dos Amores, ainda temos intenção de fazer uma exposição de todo o espólio que temos, seja de documentos, seja de objetos que temos guardados, que acabam por contar um bocadinho a história deste centenário. Há um livro de receitas do teu avô? Há um livro de receita do meu bisavô, que era o livro que ele usava no bolso da bata de trabalho, onde tem lá vários apontamentos, várias receitas. Esse livro era onde estava a receita dos Pastel dos Remédios. Ah, estava lá mesmo nesse livro do teu avô? Sim, nesse pequenino, sim, sim, sim. E temos diverso material para mostrar e que queremos partilhar com a cidade. Temos também a intenção de fazer um livro a contar um bocadinho esta história, mas já não será este ano, se tudo que corra bem será no decorrer do próximo ano. E ainda temos algumas coisas que queremos realizar e que não vão ser ainda feitas este ano, mas que durante o próximo ano vamos divulgá-las. Vamos prolongar as comemorações. Manuel, tu, entretanto, tiveste algumas formações também em pastelaria, evidentemente, mas continuas a usar o teu dom, ou pelo menos a tua formação inicial em design, além desses elementos que já nos mostraste, a caixinha da bolacha dos amores, também a caixinha dos remédios e a embalagem para o pudim a vado de prisco sem cortiça, mas continuaste também a pensar novas dinâmicas para os doces da doçaria. Sim. Eu vi um bocadinho o pratinho do pudim. Sim. Nós tentamos sempre, lá está, associar não só a gastronomia, mas também o artesanato, algo mais. Sempre produtos que remetam também para a nossa identidade. Precisamente. E então o pudim, criamos uma dose individual do pudim a vado de priscos. Também um bocadinho para quem vem provar o pudim, ter a noção de como ele seria, porque senão a única hipótese era ter uma fatia e nunca ia ter a noção do que é que seria o pudim. Sim. O pudim original é uma delícia, mas só dá para comer mesmo uma fatia. Para mim temos aqui o prato com o pudim. Fizemos este prato com a loiça tradicional daqui da região do Minho, onde tem o pudim a vado de priscos e associamos um pequeno colpinho, onde fazemos uma harmonização. Que não é para a ginginha. Não é para a ginginha. A ginginha é um produto lá de baixo. Precisamente. Então, o que é que leva aqui? Apesar de poder fazer sentido, porque nós tentamos englobar um bocadinho, mas damos preferência ao que está perto, ao Minho. Aos produtos minhotos. Precisamente, então, a harmonização que sugerimos é com água ardente de vinho verde geladinha. Entendemos ser, depois de muitos testes que fizemos, tentamos perceber o que é que fazia mais sentido associar ao pudim. Vinho do Porto, vinho da Madeira, espumante, cerveja, que incrivelmente há ligações muito interessantes e ficam muito bem, mas realmente a que eu gostei mais e a que foi mais consensual foi a água ardente de vinho verde. Assim, é a harmonização que enviar à nossa doçaria e pedir um pudim a vado de priscos para provar aqui, vai ter sempre esta harmonização para fazer e dar também a sua opinião. Muito bem. E aqui uma forma inteligente, vou aqui de goleiro por mim, antes que isto caia. Manel, antes de terminarmos, queria perguntar-te uma coisa que é, Braga, neste momento, está à procura de se fortalecer em termos culturais, tem uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, está nas cidades finalistas e certamente é a maior das cinco cidades que é candidata neste momento a esse título, portanto é possível, é provável até que possa receber esse título. Qual achas que é o lugar da gastronomia, nomeadamente a doçaria, na dinâmica cultural da própria cidade? Dado que esta casa é um bom exemplo de procurar nas raízes históricas criar coisas novas, portanto ligar o antigo ao contemporâneo e, portanto, qual achas que é o lugar da gastronomia, nomeadamente a doçaria, nessa imagem cultural da cidade? Na minha opinião, o maior cartão de visita, e vamos alargar um bocadinho não só à cidade mas ao nosso país, é a gastronomia. Eu acho que é por aí que nós cativamos mais depressa e com mais facilidade quem nos visita. Logo, Braga não é exceção, dado o enorme espólio espólio que tem no nível da gastronomia. Os doces não são exceção. Por isso, conseguirmos cativar, fazer se calhar algumas provas, provas de rua, provas fora de Braga, ir ao encontro do turista nas suas cidades natais, surpreendê-los com estes sabores, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão ficar curiosos para saber a origem destes doces, neste caso, e querer visitar a cidade que, no fundo, os criou e que reuniu condições para que eles surgissem, porque eles acabam por ser o fruto das condições que estão à sua volta. Ou seja, o pudim abado-priscos surgiu com ingredientes que estavam muito próximos do abado ou o pastel dos remédios que também seriam ingredientes que estavam ou em excesso ou que estavam disponíveis na altura na cidade. Embora, no caso do abado, ele teve alguma... procurou formar-se e informar-se sobre o que é que se fazia naquela altura, nomeadamente em França, não é? Sim, sim, sim. Mas, Manel, achas que os bracarens estão conscientes da valia dos seus doces? Eu digo isto porque muitas localidades onde existiam conventos, estou-me a lembrar, vocês também têm o pastel Tentugel ali, continuaram a utilizar os doces que os conventos produziam. Em Braga, por exemplo, os doces desapareceram. Esses doces desapareceram do que os conventos produziam. Portanto, houve aqui algum esquecimento, algum oblivio que noutras localidades não prevaleceu. Há localidades que continuam a usar muito os seus doces conventuais porque os continuaram a produzir apesar dos conventos terem sido extintos, não é? Por isso, achas que os bracarens estão conscientes da valia do seu património gastronómico, nomeadamente a doçaria, e até os fazem em casa? Achas que são doces que as pessoas façam com facilidade? Eu acho que sim, fazem muito em casa, mas se calhar os doces conventuais não tiveram, não se mantiveram tanto como em outras cidades, aqui em Braga e no Minho, provavelmente pela riqueza que nós temos também fora dos conventos. Nós temos muita doçaria tradicional, que não tem origem nos conventos, e que se calhar foi substituindo, à medida que os conventos iam desaparecendo, essa doçaria, como isso também já era bastante, foi substituindo e tirando lugar à doçaria conventual. Então achas que essa é a principal causa? Não achas que terá a ver com os ingredientes, com a complexidade da receita? Eu acredito que sim, porque se formos a ver nesses sítios que tem, se formos ver Aveiro, Oves Moles, Tentúgal, Pastel Tentúgal e outros por aí fora, não tenham provavelmente tanta doçaria tradicional disponível. E daí terem prevalecido os conventuais. No nosso caso, nós já tínhamos também a doçaria tradicional muito rica, com o nosso pão de ló de Braga, com o mais tarde o golo-rei, o doce sortido, os casadinhos, o resto foi-se perdendo um bocadinho e foi perdendo, se calhar, a importância na mesa, também provavelmente pela diversidade e pelos custos de produção, que os doces conventuais têm sempre um custo mais elevado. Hoje em dia, a minha sensação e a percepção que eu tenho é que isso também se está a alterar. Acho que as pessoas também estão mais atentas e procuram mais conhecer, seja a história do sítio, da sua cidade e que está à volta delas e com isso também vão acabando por ir atrás da doçaria, quer da tradicional, quer da conventual, que muita delas estava perdida. E temos o caso do Convento dos Remédios, que não só o Pastel dos Remédios foi recuperado, mas hoje em dia temos outros sítios a vender, as viúvas e outros doces que têm sido também, têm-se tentado recuperá-los e pô-los outra vez a circular, no fundo. Sentes que os bracarenses têm aderido a essas iniciativas, por exemplo, do caso do Pastel dos Remédios? Sim, sim, a visão foi muito boa. E do pequeno Pudinho Abado Priscos também? Também, também, também. São coisas que já estão bem estabelecidas, já não temos dúvida. Este ano fizemos o lançamento de um doce novo, mantendo a tradição, mas inovamos um bocadinho. Criamos o Xavier, em homenagem ao nosso fundador. Exatamente. Foi lançado no dia de aniversário e tem por base de soia tradicional pura. Acrescentamos-lhe, demos um toque ao outro, mas a base é o pão de ló. Não temos mais coisa mais, boas mais tradicionais. A laranja da Mars, que também está presente. Se calhar o menos tradicional e que está menos implantado na nossa loçaria foi o chocolate, mas entendemos que era a inovação que devíamos encaixar neste doce. Muito bem, é que isto é um bom exemplo de que uma cultura pode ser construída a partir do passado, recuperando o património, mas também criando novos doces, portanto conciliando o contemporâneo com o passado. Isto é um excelente exemplo de uma cidade que se quer culturalmente viva. E neste caso Braga, que tem uma história muito vasta. Manel, para terminar só, uma perguntinha aqui é, se tivesses que escolher um doce, como o teu doce preferido, o doce que mais gostas de fazer, destes que estivemos aqui a falar, destes que fazem parte da tradição bracarense, qual é que escolherias? Eu acho que escolheria o Xavier, porque ao fazê-lo, goloso que sou, também o fiz um bocadinho Ninguém diria que és goloso. Ninguém diria. Fiz um bocadinho também ao meu gosto e, sim, provavelmente é o doce que neste momento que tenho, que gosto mais. Porque, para além de ter a minha mão na criação, o meu palado está lá também e foi feito um bocadinho ao meu gosto. Muito bem. E com 35 anos terás muitos doces para criar, certamente, ao longo da tua vida. Ora bem, Manel, muito obrigado. Obrigado, Manel, por a vossa visita. Obrigado aqui à professora da Cruz de Pedra, que nos recebeu tão bem aqui no vosso espaço e esperemos que acumulem mais de 100 anos de vida com muitos mais doces, antigos recuperados, mas doces novos criados também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. O Singular está de volta no próximo mês e será um gosto com um novo convidado para falar da cultura bracarense.